Olá, aqui é a Nara Prado, sou especialista em marketing digital e redes sociais para negócios e vim aqui te dar boas-vindas a este canal. Quem já me acompanha sabe que eu tinha um canal, mas acabei perdendo ele. Então, por isso, eu quero te convidar a se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade que eu postar aqui. O meu objetivo neste canal e em todas as minhas redes sociais e no meu blog é ajudar empreendedoras, faz tudo. O faz tudo é aquelas empreendedoras que tem que saber de finanças, tem que saber de marketing, tem que saber de comunicação, tem que saber de vendas. Realmente, as empreendedoras que fazem tudo na sua empresa. E eu quero ensinar esse tipo de empreendedora a se posicionar, a aumentar sua visibilidade e alavancar os seus negócios utilizando marketing digital e as redes sociais. Então, aqui nesse canal, toda semana você vai encontrar dicas, sacadas, aplicativos e várias outras coisas para você alavancar o seu negócio. Eu espero muito que você goste do conteúdo que está bom por aí e já quero te fazer um convite super especial. Se você quer saber sete estratégias para você vender utilizando o Instagram, eu fiz um e-book com muito carinho. Eu vou deixar o link aqui para você baixar, é totalmente gratuito. basta você clicar no link e deixar seu e-mail que você tem acesso a esse e-book com sete estratégias para você vender utilizando o Instagram. E se você tem alguma dúvida ou alguma sugestão que eu possa te ajudar, pode deixar aqui embaixo nos comentários que eu vou responder todo mundo, ok? Por hoje é só isso. Eu quero que nesse canal você encontre várias dicas que possam te ajudar e te espero no próximo vídeo. Tchau!